A ponta acaba com o fã me fez Te leva no fã, subiu, paga dois mil Você falou, você falou, você falou pra fulana Promete nada, só pau e água A fulana falou pra ciclana A ciclana com a topa abertada Vai te colocar no seu lugar, você vai Vai colocar teu pé na garganta, é DJ Wesley, olha ver Frequência de penetrado, penetrado, penetrado Frequência de penetrado, 24 na posição 24 na 4 na 4 na 4 na posição 24 na 4 na 4 na posição 24 no 4 na 4 na 4 na 4 na posição 24 no 4 na 4 na 4 na 4 na posição Numa cama que mamãe tem o colchão Vai saber quanto trocar o lençol Mas é lá quem vai te fazer mulher Creio com fórteroatão E depois do mal Mas vi um pouco fortão E depois do mal Nós é igual Iphone Tô fazendo bem Só fala mal Vem no pointe Esqueça bebe Nós é igual Iphone Só fala mal Vem no pointe Fulana falou pro cigana Ciclana contra o pedana Caiu no vidro na minha dona agora Doce carro, cê quase sem grana Você falou pro fulana Fulana falou pro cigana Ciclana contra o pedana Caiu no vidro na minha dona agora Doce carro, cê quase sem grana Doce carro, cê quase sem grana Doce carro Doce carro Fulana Vem no pointe Fulana Fulana